Você sentiu dificuldade com a... Eu sei que vai ficar idiota essa pergunta, mas você sentiu dificuldade com a língua? Algumas, até. Porque tem muita coisa nossa que é diferente de vocês, né? Então, nós estamos super habituados a ouvir vocês falando. Ah, é? Nós consumimos muita novela, muita música. Oi, Lucas Neto, um beijo. É, ó, na minha geração não é Lucas Neto, certeza, mas nós consumimos muita novela, muita música daqui, né? Mas, cara, a galera daqui não entendia nada quando eu cheguei. Não entendiam nada. Eu mirava tradutora. É, tem amigos hoje em dia que ainda não entendem. Ele diz que quer um copo d'água aquela... Não, mas é tipo... Era tipo isso. Eu digo, Jéssica, por favor, eu já não aguento mais. Tipo, no caixa esperam o caso. Débito ou crédito? Débito. E ela, crédito? Eu, débito. Crédito e a Jéssica? Aí eu falo. Olha, moça. É débito. Eu queria até te desenvolver um pouco aquele negócio de mandar eu falar. É, é porque eu tenho que... Exatamente. Agora até mando sem querer ela falar porque fica meio... Mas... Machismo patriarcal, fazendo a mulher ser mandada pra não ficar brincando. Ah, tô dando a oportunidade. Ela fala pra mim. Maravilhoso. Tô dando a oportunidade. Ah, devolve nosso ouro. Não, mas cara, o início foi muito engraçado. Tipo, eu chegar na empresa e dizer quem é que imprimiu essa folha agora pra mim? Ah, foi aquela rapariga ali. Imagina a pielinha. Rapariga. É, todo mundo rindo de mim. Coisas assim, cara. É normal, né? Mas eu nunca entendi porque que no Brasil a rapariga virou puta. Será que teve que ter alguma coisa com... Pior que eu não sei a história. Nunca, porque a rapariga é moça. Ai, deve ter virado, sei lá, alguma coisa. Eu não sei a história, mas às vezes não foge ainda. Eu tenho feito live pra criança e foge nessa palavra. É igual bicha. Bicha é fila. É uma fila, é. Mas é uma coisa assim mais regional. Até de alguns lugares. Olha lá a bicha. Aí você olha pensando que tem uma bicha, na verdade é uma fila. É, tipo, ah, é até uma bicha enorme. Assim, uma coisa. Eu vi você contando também no vídeo que... Eu fiquei fulsando a vida de velho. É, eu gosto. Eu stalkeei. Que você falou que teve um momento que alguém fez um comentário no seu vídeo e ele interpretou que era um comentário ruim. Isso. Isso tem a ver com as interpretações de Portugal-Brasil. Muitas vezes acontece, né? É, eu às vezes levo pro coração coisas que afinal aí é na boa. Que a galera tá falando na boa. Mas você sabe que... Mas você é um pouquinho sentimental. Isso acontece até na boa. Que signo você é? Aquário. Ah, ele larga dele. Mas todo mundo diz que não tem nada a ver da Aquário, assim. É? Não, porque ele é muito debat... Ele debate. Ele tem mais a ver com o Ares. Eu vi aquele dia que a gente saiu lá. Debate pra caramba. Eu vi ele bem ariano lá. Não tem nada desse gente. Não tem nada. Nunca mais sai do assunto. Ah, é isso. Um beijo. Esqueci o que eu ia falar. Mas é isso. Oi, tudo bem? Gente, a barreira linguística. É, então. Tem essa barreira. Porque eu imaginei... Eu tava vendo um vídeo em Portugal de português se comunicando num vídeo aleatório. Não lembro o que que era. Se era uma novela, o que que era. E eu falei... Gente, o inglês tá mais fácil. Na minha concepção, né? Porque imagino que pra você quando vê no Brasil é a mesma coisa. É, pra mim aqui foi tranquilo. Sempre tento. Eu entendia tudo. Mas a galera não entendia nada. Agora o meu português já tá bem mais... É, eu tô entendendo tudo. Tá bem mais modificar. Depois eu explico o que ele falou. Explico, pode deixar. Tem os gêneros aí pro baixo. Mas todo mundo me entende. Quase todo mundo. Tem um ou dois que não entendem. Eu lembrei do que eu ia falar. E imagina que isso é regional. Por exemplo, eu fui pro Rio de Janeiro e eu fiquei no apartamento de um amigo. E eu escutei um cara lá embaixo gritando. Porra, caralho! Vai comer! É cacete! Não sei o quê! Eu falei assim, gente, chama a polícia. Ele tá gritando com a criança. Porra, eu já falei pra você comer. E eu falei, gente, vamos. Chama a polícia, chama a polícia. E nós olhamos assim pelo... E ele só tava falando pro chihuahua dele. Meu Deus do céu. Então, o carioca tem um jeito mais esquentado de falar. Então, você se assusta. Eu sou do Paraná. O pessoal fala mais fofo... Oi, por gentileza. Gostaria de introduzir meu pênis no seu orificio anal. É uma coisa mais... Mulher! É uma coisa mais delicada. Ai, delicada, né? É. E aqui, não. Porra, caralho! Não sei o quê. E é isso. Mas imagina quando eu fui pra lá. Pra entender isso. Ai, você também. Porque daí era um marte português e eu não entendia nada que ninguém falava. Você não chegou a trabalhar fora lá? Não. Tipo, em alguma empresa, não. Não, só dentro do YouTube mesmo. Que legal, Jess. Ai, que delícia. Eu não sabia que dava isso. Santa Catarina, legal, gente? Não quebra não. Meu Deus, tô cobrando a minha. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente não quebra as coisas. Aqui a gente não quebra as coisas. A normal Portugal já tá cobrando aqui. Devolve na sua. Tô brincando. Tô brincando. Não, e outro dia, a gente foi comer naquele restaurante. Que eu não sei o que que a gente comeu, nem lembro. Ai, foi uma coisa japonesa. Bem bom. Aí, eu fui falar um negócio pra ele. Eu falei assim, ah, não sei o que, não sei o que, florzinha. Mas foi no sentido. Eu falo até hoje, velho. Eu falo até hoje. Mas não foi no sentido. Você entendeu, né? Foi sim. Não, não fala a verdade. Era um crise, um bonitinho. É, porque ele tem cabelo rosa. Isso não é bonito, viu? Isso, foi preconceito. Ah, mas eu entendi. Ela que não entendeu até hoje. Até hoje não entendeu. Até hoje tá tirando com a minha casa. Não, não foi. O pior é que não teve a ver com cabelo. Imagina, justo é. Imagina. Eu luto pela causa de vocês. Com cabelo rosa. E Santa Catarina, vocês gostaram de lá? Eu gostei. Só vieram por causa de trabalho mesmo, né? É, eu moraria lá de novo, com certeza, assim. Talvez não. Porque eu queria me aposentar e morar em Fortaleza. Não, na mesma cidade. Porque Blumenau eu acho muito pequeno. Mas eu acho que eu moraria, assim, de volta de Santa Catarina. Porque eu acho que aqui em São Paulo tem tudo, mas é diferente, sabe? Eu não me sinto ainda em casa aqui. Não sei por causa do quanto tempo eu estou aqui. Mas estando no centro de São Paulo, é tudo muito, sabe? É muito barulho, é muita coisa. É muito pó. E às vezes eu gosto de ter minha tranquilidade pra poder ter minhas criatividades, sabe? Você tinha que vir pro interior, você já pensava nisso? Eu pensei nisso, até. Porque daí não é tão longe, né? Nossa, aqui de lá é que vocês pegaram a carona errada. Tem uma carona aí, gente? Depois a gente vai falar da carona. Eu te avisei que ia atrasar, não avisei? Ah, daqui lá... Ó, por exemplo, eu fui na festa da MC Trans, eu gastei uma hora e dez. Eu sei que tem lugares que vocês vão lá que é mais longe do que uma hora e dez. É, pior que nós gastávamos isso pra fazer dez quilômetros, às vezes. Cinco quilômetros, às vezes. É isso. Eu acho muito interessante, sabe? Essa rotina. É, mas é legal também. Eu gosto. É, o Marco gosta. Você gosta dessa... Ele gosta. Eu não consigo, gente. Eu gosto de ver estrela, de ver fogo e grilo. Mas é o tamanho. Mas eu tenho fase, agora eu tô na fase cidadã. Entendi. E eu tenho projetos que, quem sabe, eu volte pra algum interior aí, não sei aonde. Acho digno. Então, vou... Vou... E aí